Eu sou Lúcia Helena, moro em São Bernardo, São Paulo e sou cega. Eu estou aqui para fazer uma reclamação sobre os produtos que não tem acessibilidade para que uma pessoa cega possa ter autonomia para usar os produtos em casa, estando sozinha ou morando sozinha, porque vocês precisam lembrar que o cego é consumidor, usa produtos, paga o mesmo preço que qualquer pessoa e tem que se virar para poder usar um produto. Por exemplo, eu tenho aqui o meu micro-ondas, Filco, o painel dele é todo touch, é todo mix, não tem nada. Então, como que eu faço para usar o meu micro-ondas? Eu tive que precisar de uma pessoa, de um olho amigo, como a gente diz, para me localizar alguns pontos onde eu conseguisse me orientar. Então, eu tive que colocar esses botõezinhos aqui. Então, aqui eu coloquei um painel que tem o número 5 como referência para mim, porque em cima está o 2 e embaixo está o 8. Aí eu decoro a posição dos números, eu marquei o número 5, o número 0, eu marquei o Liga, eu marquei o Descongelar e o Ligar aqui embaixo. E aqui eu marquei o Pipoca. Então, eu tive que marcar o que eu mais uso, mas ele faz várias coisas. No painel dele tem várias funções que eu poderia usar, mas eu não posso, porque já imaginou? Aí, como que eu vou ficar marcando tudo isso aqui? Vai ficar inviável para mim? Então, eu tenho que deixar ele prático para as coisas que eu mais uso. Então, por favor, Pipoca, lembre que as pessoas têm que ter uma referência. O som, beleza, ele tem o sonoro, terminou a comida, está pronta, ele apita. Isso é ótimo. Depois, se eu não retiro logo daqui, ele continua apitando, me lembrando que eu tenho um produto dentro do forno. Então, se vocês fizeram tudo isso que me ajuda, por que não fazer alguma coisa no painel que possa ajudar a mim e as outras pessoas com deficiência visual? Então, é isso. Hashtag, segue os consumidores.